Bom dia pessoal, mais uma vez eu vou mostrar um vídeo que eu estou fazendo hoje e mostrar um modelo de cadeira diferente da que eu faço eu vou investir nesse tipo de modelo de cadeira e outros tipos de modelo de cadeira vai vir ao vídeo novamente, entendeu? agora para isso pessoal, eu preciso muito de sua ajuda agradeço muito a cada um de vocês que assiste meu vídeo que compartilha, que dá valor a que eu faço porque assim eu me incentivo demais a trabalhar mais e mais aí é que me dá força de trabalho primeiramente Deus que me guia Deus que me faz eu ter força e coragem porque as coisas estão difíceis, que nem vocês estão sabendo aí é por isso que eu peço a vocês pessoal cada um de vocês que assiste esses vídeos meus que assiste até o final e não esquecendo de ativar o sininho, dar aquele joinha que é muito importante para nós, entendeu? por isso eu peço a vocês de coração assiste até o final sempre se inscrevendo porque o meu descanso já parou até agora não aumentou mais aí eu peço a vocês que se inscreva me ajudem preciso muito de ajuda de vocês a gente está começando agora aí é difícil para nós, tá certo? eu dependo de vocês primeiramente Deus e segundo vocês que ajuda a nós, tá bom? eu quero mandar um alô aqui também para Matuto Zelote da Fogada Ingazeira e Eita Compade e Solidão na Paraíba e com Jani Creide família na roça e meu amigo Papira que mora em Lagoa do Carro certo? é próximo ao Recife e quero mandar um alô também para o dia a dia com a Fabiana certo? Fabiana, estou com vocês, viu? e vamos me ajudar também, né Fabiana? que a gente se ajuda um ao outro, né? e com Rosinha com vida saudável certo, Rosinha? estou aqui, viu minha filha? qualquer coisa venha visitar o Ateliê do Maguila onde você vai ver as coisas aqui bonitas para enfeitar chacras, fazendas, sítios é, todo tipo de coisa que você tem, certo? e aceito encomenda gente, meu telefone para contrato é 081-9380-66-06 isso aí é o contato do Maguila, viu? qualquer coisa o Maguila responda a qualquer comunicação de vocês tá certo? bom gente, eu vou mostrar agora para vocês o que tem aqui assiste o vídeo até o final vocês vão ver o jogo de cadeira até mais confortável que a outra eu achei, né? vai depender do cliente o que o cliente achar é o que eu acho também tá bom gente? vamos lá eu vou mostrar a vocês agora e espero que vocês gostem tá certo? eu vou virar um pouco a câmera aqui porque hoje está meio nublado e me desculpa também pela zoada da pista uma zoada imensa aqui mas eu não posso entender isso tá bom pessoal? eu vou virar calma um pouquinho gente, olha eu estou com esse tipo de caqueira aqui são as caqueirazinhas para quem gosta de planta é de bom tamanho tem essas caqueirazinhas tá vendo pessoal? tem o tejuco pessoal chama teiu jacaré bem interessante tem a cobra coral as gaça tá aí o viado canguru minha gente tá aí ó temos também as araras e a zoada também desses carros também tá aí pessoal o que eu falei esse jogo de cadeira eu faço direto desses aqui aí incentivei de fazer outro tipo de jogo mais trabalhado mas é assim mesmo é o prazer da arte né tá aqui ó o centro tem duas cadeiras tá faltando mais duas que eu vou fabricar de hoje pra amanhã eu fabrico as duas um jogo de cadeira desse ele tava custando com o centro quatro cadeiras e o centro tá custando de 800 reais pessoal e eu divido no cartão até em 12 vezes certo? de 800 dividido até em 12 vezes vocês é quem diz bem preparado esse outro aqui ó ele é um jogo de cadeira mais simples mais bonitinho também bem confortável aí eu tô vendendo esse joguinho a partir de 700 reais a gente conversa até o preço aqui também viu não é preço de rei não e divide também no cartão todas as peças minhas divididas no cartão se vocês quiserem vem a caqueirazinha essa caqueira maiorzinha aí de 100 reais a gente conversa esse preço tem um pocinho pra 100 também ó lagocha de 50 escaracózinho aí de 50 reais tem esse canguru aí a partir de 200 reais a gente vê aí o duende de 100 reais carranca tá de 150 esse jabutizinho pequeno aqui tá de 30 reais esse maiorzinho tá de 70 tem a cobra também ó de 50 reais então tem o viado pra 250 jacaré de 130 esse maior esse menor tá de 80 o teju tá de 60 reais tá vendo as caqueiras pequenas tá de 50 e temos as araras e temos as araras 60 reais a maior e a pequena de 50 essas outras duas aqui que é um tucano é um tucano e uma arara ela está de 70 reais certo esse cavalinho que é um cavalo balança pessoal é muito bonzinho pra criança brincar tá certo bom gente é isso aqui que eu tenho hoje espero que vocês gostem tá bom pessoal olha como tá lindo as coisas espero que vocês gostem e curta bem e não esquecendo pessoal de sempre dar aquele joinha e ativar o sininho tá bom o Maguilha agradece de coração viu tá aqui pessoal aqui é a fonte do meu trabalho é aqui uma delas a outra é em casa certo bom gente é isso aí que eu lhe mostrei é o que eu tenho hoje aqui pra vocês tá certo gente eu quero também dar um alôzinho pra Joselite é da Paraíba é da Paraíba é acho que seja da Paraíba Joselite é um amigo meu que eu encontrei agora pelo zap então ele faz umas peças também aí eu quero mandar um abraço pra ele um alô bem legal pra ele tá bom gente é satisfação imenso que eu tenho de apresentar esse videozinho espero que vocês gostem se alguma coisa que você não gostar pode dizer pode marcar como uma sugestão aí pra mim que tá de errado eu posso falar em dia tá certo eu não sou um profissional não eu tô tentando ser um tem gente eu sou um profissional eu sou um artista não eu tô tentando ser um artista eu dependo muito de vocês as coisas erradas às vezes eu não vejo vocês ver pode dar sua opinião que eu aceito de coração viu pra mim é um imenso fazer eu tenho gente que não aceito opinião não é porque eu sou artista não eu não sou artista eu tô querendo ser um artista certo porque tem gente melhor do que eu na arte viu isso aí eu garanto tá bom gente muito obrigado espero que vocês curtam e um abraço pra todo mundo aí e agradeço de coração primeiramente Deus que manda eu fazer essas coisas basta com satisfação e amor a natureza o meio ambiente eu gosto muito de fazer isso pelo meio ambiente Deus me dá força e coragem todos os dias não importa que eu ganhe dinheiro ou não mas é meu dever eu tenho uma sina de fazer isso aí certo minha missão ainda não tá completo aqui na terra pessoal eu acho que não tá completo Deus disse que pra mim que não tá completo eu ainda vou ter que sofrer um pouco mais certo e trabalhar que ele tá me dando força e coragem é isso que eu penso é por isso que eu não posso parar de trabalhar às vezes eu fico com medo pessoal de adoecer porque é o seguinte eu não sei tá parado não sei tá deitado numa cama em casa quando eu chego vai descansar um pouco eu digo descansar como? eu não consigo descansar deitar no sofá assistir uma televisão dormir até tarde Deus me livre isso é a minha doença eu tenho que tá me movimentando principalmente a minha idade já tá um pouco avançada né aí eu gosto de tá me movimentando e fazendo alguma coisa eu tenho que fazer alguma coisa não posso parar tá certo pessoal eu acho assim a hora de eu descansar é a hora à noite quando eu vou dormir aí eu tenho medo de descansar pra não ser pra mim eu tenho que estar ativo certo eu peço muito a Deus saúde e disposição pra isso pra eu continuar ativo até o final da minha vida a Deus permitir tá bom pra vocês fiquem com Deus um abraço no coração de todos vocês agradeço mesmo tá bom tchau Maguila tá agradecendo de coração e não esquecendo pessoal do telefone 081-913-8066-06 eu tô pensando em mudar de número mas isso aí eu vou depois repassar o telefone tá bom vou deixar vocês na mão tchau um abraço pra todos até o próximo vídeo se Deus quiser que Ele quer tá bom tchau